E aí, eu sou o Eduardo Ferroni, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô muito, mas não é pouco, é muito bem acompanhado. Eu tô aqui com quem? Com o mozão e com a... Essa daqui, velho, é a menina, brother. É a Bárbara. É a Bárbara. Bárbara. Eu vou deixar, Carol, explica pra todo mundo, Carol, antes da gente começar a receita, quem é a Bárbara? Ah, a Bárbara é minha parceira. Parceira? É, parceirona. Então tá bom. Cúmplice. É a minha cúmplice. 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 Então tá. Você cozinha, Bárbara? Pouco. Pouco? Pouco. Então hoje a gente vai ver que tudo que eu falo nesse canal é verdade e vocês vão entender por quê. Por quê? Porque a Bárbara cozinha um pouco e eu tenho a Carol que não sabe fazer... Não faz nada. ...líder ou frito. Mentira. O canal tem quatro anos, eu acho que merecia eu fazer um x-gaúcho. Eu fiz um x-gaúcho, eu fiz um x-coração, que não deixa de ser um lanche gaúcho, porém eu acho que eu não fiz com maestria. Né? Porque depois eu entendi que tava tudo errado, o coração tava certo, mas tava tudo errado. Você já comeu x-gaúcho, Bárbara? Não, nunca comi. Não? Não. Só? Só? Só lanchão mesmo. Só lanchão. Só os prensados da vida. Mas você sabe que o x-gaúcho, ele é um lanchão prensado da vida. É como os gaúchos comem um lanche lá na cidade deles. Você fica falando isso? Para de bater. E hoje a gente vai fazer aqui. E hoje a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, primeiro a gente vai preparar tudo que vai dentro do lanche, tá? Certo. Para depois a gente montar esse lanche que é um lanche diferente. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, Bárbara, é o seguinte, nós vamos fatiar esse bacon, tá? Você sabe como que usa o bacon? Tira essa parte, esse corinho e corta. E corta. E corta. Corta não. Corta. Corta. Você corta. Não. Eu corto. E você? Corta também. Corta também. Entendi. Então a primeira dúvida que todo mundo tem é o seguinte. Eu ia cortar com o corinho e tudo. O bacon, o bacon, ele tem dois coros. Esse coro aqui. Que é macio, dá para cortar tranquilo. Tá? Mais força. E esse coro aqui. Esse coro aqui nós não comemos. Não. Esse coro aqui a gente vem com a faca. Bom saber que isso aí não se come. Tem gente que joga no feijão. É bom frisar. Pode ser. Pode guardar no feijão. Só para dar um gostinho. Só para dar um gostinho, isso. Tá? Agora, essa parte aqui a gente come. Isso. Tá? Então a gente vai cortar. Eu vou cortar ele um pouquinho menor para ser mais fácil de cortar. Tá? Então a gente vai fatiar esse bacon com tiras fininhas. Bárbara, você disse que veio aqui para quê? Para dedicar minha amiga. Não, senhora. Não faça a fina na frente do vídeo. Ela só veio para comer. Exatamente. Só vem pela comida. Só veio pela comida. Só vem pela comida. Ela está desde ontem só comendo. Só vem pela paz da vida. É, e tem algumas outras intenções aí. Quais são, Carol, as outras intenções que eu não estou sabendo? A Bárbara está sorteirona. Ah! Ela quer arrumar o marido. Você quer arrumar o marido? Ela quer um maridão, hein? Não é isso aí, gente. E aí você falou, ó. Você quer arrumar o marido ou você quer fazer baguncinha? Os dois, né? Não, só mulher de respeito, não é mesmo, meus queridos. Me respeite. Só casando, só casando. Ah, também não faz a santa. Nossa, você está fazendo a santa. Sabe por quê? Porque ontem a gente estava em casa, depois de muitas saqueirinhas. O que ela falou? Que ela queria arrumar o marido e ela falou o quê? Que a pessoa tinha que fazer o quê? Tinha que mandar os nudes para ela avaliar o conteúdo. Que absurdo! Quer fazer uma baguncinha? Né? Tem que ter um pouquinho de respeito, porque afinal, minha família está vendo esse vídeo, viu? Ah, é? É. Então, um beijo, família da Bárbara. Um beijo, Aninha. Família da grande família busca pé. Mas você aí, se você se interessou, vou deixar o Instagram da Bárbara, tá? Em algum lugar por aqui. Entra lá, gente. Adoro fazer amizade. Manda os nudes para ela. Quem sabe, não é mesmo? O amor da minha vida, pode ir lá me chamar, de repente, por direct. Pode, por que não? Por que não? Por que não? Eu e o Edu se conhecemos pela internet. Mas ela não mandou nudes. Jamais. Sem nudes. Sem nudes. Vamos com calma aí nesse negócio de nudes, hein, gente? Eu bloqueio antes. Então, você falou que sabe cozinhar. Tá, um pouco. Um pouco. Noção, isso. Então, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Tem um tomatinho aqui, tá? Isso aqui é uma faca, caso você não conheça. E corta pra gente em cubinhos. Olha só, mas não é que sabe mesmo? Olha aí. Já é um bom partido. E moça prendada, não é mesmo? Pelo menos, passa a forma. E comer tomate, eu sei que você vai. Não vai faltar. Falando em baguncinhas, gente. Esse Maurício gosta de alimentar as coisas. Você sempre fazia umas baguncinhas, Carol, antes da gente se conhecer? Ah, achei que só ia ficar pra mim. O negócio era pra mim. Eu nem sei o que é baguncinha. Você fazia baguncinha lá na Califórnia, Carol? Nunca fui pra Califórnia. Você sabe onde fica a Califórnia? Nem sei. Sou péssima de geografia dele. Não sei se perguntar, não. Ontem a gente brincou de geografia. Qual é a capital dos Estados Unidos, Carol? Amiga, essa tá fácil. Tá fresca aí na sua cabecinha. Estados Unidos? É. Sei lá, eu vou chutar. Não sei. Londres? Londres! Nossa, eu tô bom! Passou perto! Passou perto! Paris, Paris! Paris! Muito bom! Eu sou perto. Eu sou perto também do lado. Mano, meu professor de geografia não assiste esse vídeo. Eu acho que eu quase reprovei. Washington. Não é não. É? Washington DC. Dentro do lanche do X gaúcho, praticamente vão sempre as mesmas coisas. O que muda é a proteína que vai dentro, que pode ser um X coração, que pode ser um X frango, só que o X frango, ele não é em formato de hambúrguer, é pedacinhos de frango, cubinhos de frango, assim como o X coração não é como eu fiz no canal que eram lascas do coração de galinha. É o coração inteiro no nosso. O gaúcho, ele come o coração inteiro dentro do sanduíche. Sempre vai... Das inimiga. Milho, sempre vai ervilha e sempre vai presunto e bacon. Muito bom! Que é tudo que nós vamos comer aqui. Bacon é bom. Porém, você... Bacon tem sobra. Porém, todo mundo fala que vem aqui no meu canal só pra quê? Pra comer, obviamente, né? Então, eu acho agora, nada mais justo. Se vocês estão aqui para comer, cada um vai fazer o seu lanche. Aí ferrou, né? Cada um vai fazer o seu lanche. Eu não vou comer nada, eu acho que eu sou de dieta. Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer ovo frito. Eu vou ter que fritar ovo? Eu vou fazer um ovo frito. A gente não tinha combinado isso, não tava no roteiro. Eu gosto de não esperar a frigideira esquentar. Por quê? Minha mãe dizia que tinha que esperar. Porque... Porque... É... Espirra. Porque senão começa a espirrar. É muito mais fácil, pra quem não sabe, desse jeito. Eu estou perrado que a frigideira vai estar quente. E aí você vem, coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, pra quem gosta. Por que vocês estão com medo do quê? Da gordura, não é mesmo. Da gordura, não é mesmo. E aí você abaixa um pouquinho o fogo, deixa o ovinho aqui quietinho. Ele vai simplesmente fazer o que ele tem que fazer, que é fritar. Gema mole. Gema mole. Gema. Como é meia gema? Eu não entendi, não. Meia gema. Ali no meio, meia gema. Isso daí é pra outras coisas, que é a meia bomba. Meia bomba. Não, meia bomba não bomba, né, amor? Tem que ser ou bomba, bomba, ou nem bomba. Ou não bomba. Então, quando ele começa a fritar, o que você pode ir fazendo, ó. Vai, ó. Aqui não vai nem grudar. Olha só que panela bacana que eu arrumei. Se não... Antiaderente. Tá com fogo bem baixo. Pra quem gosta da gema mole, pode tirar agora, por exemplo. Se a pessoa gosta da gema meia gema, espera mais um pouquinho. É bom, hein? A gema do ovo dá... Tem salmonella. Dá não sei o que é lá. A gema que vai comer. Ai, a gente come tudo. Você sabe o que é salmonella? É o salmonella. Bota a bíblia, põe no salmonella. E a salmonella. Então tá aqui. O ovinho. Eu vou desligar meu fogo. Eu vou colocar aqui, ó. Num pratinho. Bonitinho. Ó. Inteirinho. Tá? Essa gema não é? Você já falou que é a gema não. Tá aqui a panela. Vocês acham que a panela, ela tá quente? Eu vou limpar aqui a panela, ó. Pronto, ó. Já tá fria. Pronto. Carol, o fogão... Demônio. Tá passando gás aqui. Eu desliguei. Olha, deu tremendo. Eu me assustei. Cadê o isqueiro? Que isqueiro? Ai, meu Deus. Precisa de isqueiro pra ligar? Vira, filha. Pra lá. Tudo pra lá. É, mas me assustou. Não me assustou mais. E você, galera, que tá com pressa do vídeo. Hoje o vídeo é um pouquinho mais longo. Fica aí. Hoje o vídeo tem... O panela vai esquentar muito. Conteúdo. Conteúdo. Gente, eu tô um pouco tremendo, eu acho. Eu não vim de lá da minha terra pra tomar esse pico de gordura aqui, hein. Por que você tá tremendo? Ai, já doeu. Ai, eu vou pra óleo no fogo, espirra fogo. Eu preciso de uma tampa. Pra que tampa? Pra me proteger enquanto eu estiver mexendo o ovo. Tá esquentando a gordura. E aí? Ai, eu tô passando essa vergonha nem aqui. Hum, muito bom. Aí, amiga. Tempera seu ovinho. Muito bom. Porque eu não vou muito perto, senão espirra. Por que você tá mexendo? Você viu mexendo? Ai, você não mexeu, desculpa. Gente, pessoal... Mano, eu não acredito que você tá fazendo isso. Você tá nele com o ovo real mesmo. Eu não sei, não. Por que você namora alguém que sabe cozinhar, né, Missy? Pra que você não tem o ovo? Vai virar um... Vai não. Tem que virar o ovo. Pra que tem que virar ovo? Tá subindo a fumaça de queimado já. Porque eu gosto do ovo mexido. Ai, ó. Ai, eu quis mostrar. Aqui é uma ponta pra uma receita. Você joga um queijinho aqui, assim. Tá bom, a gema vai ficar mole. Eu esqueci da parte que tinha que abaixar o fogo, eu acho. Ela botou fogo no estúdio, pessoal. Esse é o ovo da Carol. Mano, eu tô gerando muito queimado aqui. Bárbara, você faz o ovo pior que o meu. Eu não admito eu ser tão ruim assim. E, ó, quando eu falei que minha namorada não sabia nem fritar um ovo, eu não tava mentindo. Não estava mentindo. Não mesmo, eu vou aprender. Fica à vontade, ó. Tem o ovo. Só tem um. Muito bom. Nossa, essas espiadas tensas. Entendeu? Porque minha mãe nunca deixou eu cozinhar. Não, tua mãe tá mais do que certa, cara. Você quase botou fogo aqui. É assim que você cozinha na tua casa? Esse medo todo? Não, na minha casa eu tenho uma espátula e eu frito o ovo numa frigideira maior. Quer? Né? Não, isso não é uma espátula de ovo. Não, isso não é uma espátula. É pra mexer bolo. Como que é o nome disso aqui? Pão duro. Isso aí é bate-bolo. É pão duro, é pão duro. Ah, é pão duro. É pão duro, não é pão duro. Eu bato o bolo com isso. Aí você faz uma... Ó, aí tá pronto, aí já cai o ovo no fogão. Não caiu, não caiu. Eu já desliguei, já tá pronto esse ovo. Ah, é porque ela já ajudou. Mas, mas, mas... Você quer com gema dura? Você gosta de gema dura? Não, mas assim não tá crua a gema? Não, não. Deixa eu falar. Ah, aí agora eu tô aqui cheia de cuidados e ele desligou. Por que que você ajudou ela? Enquanto eu tava queimando, você não desligou a minha panela. Não, você presta atenção. Você tava fazendo o negócio. Você tava fazendo o negócio. Aquilo ali é um ovo frito. O que você fez é um... Então, eu tenho aqui... Se for só ela, tá bom. Carne moída. É filé... É filé não. É contra filé com patinho. E a gente vai modelar o nosso hambúrguer. Por que que vocês não tão segurando na carne? Então, vamos tirar a gordura. Eu acabai de fazer um peito bom. Com o negócio. Que engraçado é isso? Mano, eu tô passando muita vergonha. O quê? Eu tô ficando nervosa. E a gente vai usar hoje, excepcionalmente, a gente vai usar esse modelador de hambúrguer. Ah, isso é fácil. Por que que a gente vai usar e não fazer na mão? O gaúcho, ele come um sanduíche num pão que é um pouco maior do que o pão de hambúrguer normal. Eu não achei esse pão em São Paulo. Na verdade, eu achei esse pão em São Paulo. Eu fui atrás de uma pessoa que vende esse pão em São Paulo. Na verdade, ela tem uma hamburgueria. Nós fomos, eu e a Carol, nós fomos. E eu adorei o trabalho dessa pessoa. Eu assisti um vídeo no YouTube. Achei super bacana. Chegando lá, o que que aconteceu? Eu pedi um lanche e chamei o dono de canto e perguntei pra ele se ele, na hora que eu fosse embora, se ele me venderia dois pães que eu queria fazer o lanche aqui no meu canal. E eu tava com ideia de filmar a hamburgueria dele, porque é uma das únicas hamburguerias em São Paulo que faz o X-Gaúcho. Porém, o nosso amigo, muito legal... Não vendeu. Não vendeu o pão. Eu não vejo problema nenhum em não me vender o pão. O único problema que eu vejo é a pessoa chegar pra mim e falar assim, eu não vendo, eu não empresto, eu não dou, porque esse é o segredo do quê? Do meu sucesso. Ele falou pra mim, isso é o segredo do meu sucesso. Eu só queria explicar pra vocês que estão abrindo a hamburgueria, pra vocês que estão abrindo um negócio, o produto, ele não faz do seu estabelecimento um sucesso. A receita pode fazer do seu estabelecimento um sucesso, mas um produto bruto, não. Você pode usar o melhor ketchup, você pode usar o melhor pão, você pode usar tudo. Se você não souber tratar o seu alimento, o seu negócio, não é um sucesso. Então, amigão, eu não te pedi aonde você compra o seu pão. Eu simplesmente queria um pão e te trazer aqui no canal, porque eu achei o teu trabalho baneiro. Baneiro. Bem baneiro. Bem baneiro. Bem baneiro. Bem, às vezes a oportunidade bate na sua porta e você não aproveita. Então, eu vou usar o modelador de hambúrguer. Eu coloco um plastiquinho aqui em cima, pra gente não contaminar o modelador, tá? Você quer fazer? Ah, já fiz tudo agora, o mais fácil é. Então faça aí o mais fácil. Vamos ver se é o mais fácil. Tira a mão da minha carne, hein? Enquanto a gente tá modelando aqui, eu vou esquentando o meu forno na temperatura máxima do forno, por 20 minutos, que vocês vão entender por que a gente vai usar o forno. Agora, o que a gente vai fazer aqui é só dar uma tostadinha nesse bacon. Eu vou jogar todo o bacon aqui. Eu não quero esse bacon extremamente crocante, tá? Por quê? Porque o gaúcho não come o bacon tão crocante. E outra? E outra? Nem lá no interior, se você for comer esses lanches prensados, coisas assim, o bacon é crocante. Ele é mais molinho, suculento. Ele é mais moligão, exatamente. Acho que a única pessoa que come o lanche com bacon tão crocante, acho que somos nós aqui em São Paulo. Exatamente. Tô. A responsabilidade tá na minha mão. É, faça o bacon. Eu não quero crocante. Eu preciso saber o ponto do bacon agora. Não sei. A gente vai ficar com ela. Tô entendendo. Você me ama muito. Vamos fazer igual, como que era o nome daquele... Eu acho que tá bom, não tá bom? Tá bom? Tá cru, Carol. Você lembra daquele filme Ghost? Ah, da massinha lá, da jarra de barro. Tô entendendo. Sensacional. Calma, ó, pega direito. Não, não faz isso não. Olha, eu vou sair daqui cheirando a bacon. Mas essa é a ideia. Você vai gostar mais? Vou. Você me deu um perfume caríssimo pra eu sair daqui cheirando a bacon. Eu vou chegar em casa e você vai estar temperadinha. Ai, isso foi tenso. Você tá com o Yakuti no bolso ou feliz em me ver? Isso aí, o que você tá sentindo? Tô sentindo um Yakuti meio vazio aí. Olha só, o bacon já tá tostadinho. Que eu acertei o ponto. Não está crocante, não está duro. Eu vou retirar ele daqui e a gente vai escorrer ele pra sair toda a gordura. E a gente agora vai fritar o nosso hambúrguer na chapa. Mas, Perroni, o que tem de diferente nesse lanche? Mas na hora que você frita ele na chapa, ele não fica duro? Quem? O bacon. O bacon já foi. A gente vai fritar o hambúrguer. Ah, desculpa. Eu ia... Eu ia ser de outra coisa. Cara, vocês acham assim todos os dias. Da hora que acorda, na hora que vai dormir. De leve. Você tem muito menos gordura, né, gente? É porque você tá mais longe, né? E a gente tempera aqui um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. As vezes eu leio nos comentários e falam, o Perroni é o louco da pimenta do reino. Cara, é um dos temperos que eu gosto muito. Também gosto. É pimenta do reino. É muito bom. Na verdade, eu poderia simplesmente colocar só o sal e tava tudo certo. Eu gosto de pimenta do reino em tudo. No meu feijão, na minha batata frita, em tudo, eu gosto de pimenta do reino. A Carol já não é muito fã. Esse daqui já tá cozidinho até a metade. A gente vem aqui, dá aquela virada. Olha a crostinha que ele fez. Parabéns. Esse daqui ainda demora um pouco mais. Eu vou jogar aqui o salzinho. A pimentinha do reino. E depois, ele vai descansar mais ou menos uns dois a três minutinhos pros líquidos saírem. Por que você só viu o palco? Vai, fala a casa. Meu Deus. O negócio do... O dedo no hambúrguer. O negócio do cyber. O espátula. Mória, tá fazendo com muito amor. Vixi, ela vai matar você com uma pedra no rim. A idade já tá chegando. Imagina com pedra no rim. Eu quero fazer o seguinte. Deixa aí nos comentários. Quem toparia um vídeo da Carol sozinha aqui no cenário? O nome do quadro é Carol Sozinha na Cozinha. Sério? E ela vai fazer uma receita do começo ao fim. Sensacional. Ela pode ler, só que... Sem ajuda. Sem ajuda. Sem ajuda que nem eu. Ela sozinha. Não irei ajudar, mas eu vou comer pra saber se vai tá bom ou não. Mata o senhor de idade aí com uma pedra no rim. Subir pressão alta da cidade é complicado. Senhor de idade. Mas vamos lá. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, com a base aí de uns 56. Ai, Bárbara, não... Não, não, brincadeira. Uns 36. Tô bem na fita. Tá bem na fita, amor. Tô bem na fita. Olha só. Tô bem na fita. Então eu faço 43. Ah, não. Eu faço... Aposentadoria tá chegando já, né? Eu acho que eu faço 44. Eu acho que eu faço 44. Bora, deixa eu... Ah, pode fazer, meu amor. Você não sabe fazer um setembro. Não lembro, cara. É que eu minto sempre. É, ele sempre, desde quando eu conheço, ele tem 43. Carol, quando você veja o verão, ele mexe muito a dentadura? A Carol, ela gosta que eu tiro a dentadura, porque daí é só... Não machuca. É uma delícia. Bom, gente. Então agora é só a montagem do lanche. Olha só. Ah, essa parte eu gosto. Olha que legal, cara. Voltando no assunto do meu amigo Gaúcho. Cara, a gente foi comprar um pão numa hamburgueria famosa daqui de São Paulo. Eu não entrei. Eu deixei a Carol, que não é uma pessoa conhecida. Ela entrou, olha só, no saquinho. E com o nome da padaria, eu disse como... Cara, o segredo não tá no seu pão, amigão? Gaúchos, eu espero que eu esteja fazendo muito correto. Aliás, se tiver um gaúcho, né, que tá vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários se a gente fez certinho. Eu achei que você ia falar que você curtiu um gaúcho. Eu achei que ela ia falar, eu curto um gaúchinho. O processo é o seguinte, pra vocês depois fazerem, tá? Mas eu não tô vendo. Tudo bem. Maionese. É bastante maionese, tá? Pra deixar bem molhadinho, cremosudo. Cremosudo. Quanto mais, melhor. Vamos colocar aqui... As cores da bandeira, porque nós estamos na copa. Vamos colocar um tomatudo. Tomates perfeitamente ficados por mim. Exato. Dá pra ver que tá totalmente simétricos. Ó, enquanto eu tô colocando aqui, eu vou colocando a nossa chapa aqui no meio da nossa panela, só pra ele esquentar e ficar bacana. Aqui a gente pode colocar... O seu é esse mais pretinho. Esse aqui é o meu. É, o mais queimadinho. Até destruiu o hambúrguer que eu fiz pra você. Você apoia aqui, não tem problema nenhum. Eu quero ver como você vai pegar o seu ovo. Ah, deixa eu comer. Tá bom, eu deixo. Ó, vou pegar o meu ovo. Vou colocar aqui um baconzitos. Olha que delícia. Pronto. E agora eu vou pegar o nosso lanche. Vou acomodar aqui. Vou acomodar aqui. Não vai queijo no meio? Não vai queijo no meio. Nem presunto? Ah, e o presunto, é verdade. Olha só. Cara, eu sou apaixonada por presunto. Tem que ter o presuntinho. Tem que ter o presuntinho. Né? Tem o presuntinho aqui e aqui. Pronto. E aí, aqui você não aperta. Só deixa o peso... Da chapinha. Da chapinha. Então, se vocês quiserem montar o de vocês, fiquem super à vontade. Bom, gente. Então, pra ficar gostoso, pra ficar delícia... Delícia. Eu já tô salivando. Vamos envelopar ele. Então é... Essa parte é legal. Que tipo de queijo é esse? Que ele é furado. Não, esse aqui você coloca aqui, que é um queijo diferente. Que é muito forte. E agora a gente vem com o queijo mais neutro, que é a mozzarella. E você joga por cima, do jeito que você quiser. Aqui eu tô usando o queijo gruyere. Ele é mais grosso. Ele é mais grosso, que é esse queijo suíço aqui, que ele tem esse furinho. Será gauchada que eu acertei? Ficou com a cara do X de vocês? Eu acho que ficou. E agora é roleta russa, porque já não se sabe mais de quem é quem. Eu espero comer o meu ovo decente. Eu não entendi o roleta russa, meu ovo ficou tão bonito. É uma delícia. Meu ovo ficou quase uma pintura. Forno já tá pré-aquecido, 200 graus. Com o grill ligado, que é aquela parte que gratina em cima. E a gente fica de olho até esse queijo gratinar. Se bem que o meu eu quase não coloquei milho nem ervilha. Aqui tem muito milho e tem muita ervilha. Então esse... Bosta, esse daqui não tem ervilha nem milho. E tem um monte de tomate, velho. Não pegou o meu. Que bosta. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti demais em fazer esse vídeo. Eu não vou nem cortar. Não, eu perdi a fome. Eu perdi a fome. Eu que fiz com amor. Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo. E não vamos esquecer, gauchada de plantão. Se eu mandei legal, deixa aí nos comentários. Se eu fiz alguma cagada, cara, me desculpe. Mas eu acho que eu acertei um pouquinho, pelo menos. E não vamos esquecer, o primeiro link aqui do vídeo é o Instagram da encalhada aqui. Nudes pra ela. Mandem bastante mensagem. Nudes. E vamos arrumar um namorado pra Bárbara. Não esquece, hashtag da Carol. Quero ver ela cozinhar aqui e ver se vai sair igual esse ovo. Um abraço, molecada. É nóis. Beijo. Beijo. Um abraço. Tchau. Obrigado.